E hoje no nosso quadro Meu Direito, nós vamos falar sobre a lei Maria da Penha. Você aí que está nos assistindo pode começar a mandar perguntas também para a gente 994117777. Segue aí também a gente no nosso Instagram, arroba revista Meio Norte, lá também você pode participar. Quem conversa comigo hoje é o advogado doutor Salomão Pinheiro, a quem eu dou um bom dia, agradecendo a participação no programa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Carla. Primeiramente, bom dia a você e bom dia a todos os telespectadores que estão aqui acompanhando a revista Meio Norte. É um prazer enorme estar recebendo o doutor Salomão aqui no nosso programa, especialmente porque a gente vai falar de um assunto que é muito importante. E que nós mulheres, principalmente nós mulheres, precisamos cada vez mais estar atentas. E o doutor Salomão, eu queria inclusive que ele começasse aqui o nosso programa de hoje explicando para quem está em casa o que é a lei Maria da Penha e que casos podem se enquadrar nela. É, Carla. A lei Maria da Penha, ela é uma lei que foi criada para prevenir e punir qualquer ato de violência contra a mulher. Essa lei, ela foi instituída e promulgada no dia 7 de agosto de 2006. Agora, no próximo mês, dia 7, completará 17 anos que essa lei entrou em vigor. Para você ter ideia da importância dela, ela é considerada uma das três melhores e mais eficazes leis de combate à violência contra a mulher no mundo. Então, esse é um cenário incrível. Ele visa combate a uma série de violências que as mulheres sofrem no dia a dia. Como? A violência psicológica, a violência verbal, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, que todos os dias as mulheres aí, muitas, estão sofrendo. E saiu uma pesquisa, inclusive, que uma em cada quatro mulheres no Brasil já foi vítima de uma violência doméstica. Eu tinha 17 anos de idade, foi o meu primeiro casamento, década de 90. Não existia punições para agressores. Pelo contrário, antigamente era comum a gente ver e as pessoas achavam que não podiam se meter. Tanto que existia aquele ditado, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Você é mais novo, então talvez você não tenha acompanhado muito disso. Mas eu acredito que você tenha já ouvido falar da sua avó, da sua mãe, que era assim, que era o cenário que acontecia. Então, eu vivi na pele essa violência doméstica. Eu passei sete anos vivendo nesse ciclo da violência, porque eu não consegui identificar que ali eu vivia um ciclo da violência. E como é difícil para nós mulheres romper esse ciclo. Então, eu sei exatamente na pele o que é uma mulher ser violentada. Tanto que, quando o doutor Pessoa me convidou para assumir a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, hoje eu estou secretária da Mulher de Teresina, eu pensei assim, meu Deus, eu tenho uma missão. Porque como isso aconteceu comigo, eu sei exatamente o que isso representa. Então, assim, eu tenho trabalhado a cada dia mais para poder a gente chegar e alcançar mais mulheres, porque a informação, ela é muito, muito, muito importante. Nós não podemos permanecer num ciclo da violência, porque a gente sabe que o número de casos de feminicídio cresce a cada dia. Eu poderia ter sido uma vítima do feminicídio, graças a Deus, eu não fui. Por quê? Porque eu consegui sair desse ciclo. Mas imagina que foram sete anos, doutor Salomão, eu permanecendo naquele ciclo, exatamente por quê? Porque eu não identificava isso. Hoje, não. Hoje as coisas mudaram e hoje nós temos aí essa lei que é tão importante para a gente, que é a lei Maria da Penha, né? É verdade. Me sensibilizo com a sua dor, com a dificuldade. Ainda bem que você conseguiu vencer, certo, Carla? Muitas mulheres que estão nos assistindo nesse exato momento estão sendo vítimas da violência. Inclusive, eu queria abrir alguns comentários, porque é o seguinte, Carla, e me parabenizo por trazer esse tema e essa discussão aqui. Somente 10% dos casos de violência que são praticados é que são registrados, é que são levados até as autoridades. E as violências, elas começam sempre de uma maneira muito sensível. Ela começa de uma maneira psicológica. Quando o homem começa a dizer para a mulher que ela é gorda, que ela está feia, que se ela deixar ele, ela não encontra mais ninguém, ele começa a trabalhar o psicológico dela, diminuir a autoestima, diminuir a alegria dela. Isso é uma violência psicológica. Você nunca mais vai conseguir arrumar alguém como eu, você não vai arranjar ninguém, você é isso, você é aquilo. Aquilo mexe com o teu psicológico, porque você começa a imaginar que só tem ele na tua vida. E começa exatamente assim. E só tende a piorar. Aí vai indo, né? Ele passa para a agressão verbal, com xingamentos, depois ele passa para uma agressão física, com socos, com tapete. Aí daqui a pouco começa a falar também com relação à roupa. Começa a impedir ela de acessar. Impedir ela de ter amigos, de ter amigas, de sair, de usar roupas. Acessa às redes sociais. Acessa às redes sociais. Quer ter a senha também, né? Então já começa a ter aquela desconfiança o tempo todo. Você se sente encalzurada dentro de um relacionamento. É verdade. Inclusive, Carla, a Maria da Penha, que apelida a Lei 11.340, ela estava dormindo em casa e o marido chegou e atirou nela de costas. Hoje ela é uma cadeirante, ela é paraplégica. Ela voltou para casa após a agressão. O marido dela tentou matar ela. Ela é trocutada. Ou seja, e o Brasil só veio promulgar essa lei depois que foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas essa lei, ela tem sido de muita eficácia, porque ela tem aberto as possibilidades de prevenção. Você, mulher, que está aí assistindo, que estiver sofrendo essa agressão psicológica e agressão verbal com xingamentos, começou a sofrer aí agressões físicas ou agressões sexuais. Por que, Carla? Agora é possível que haja o estupro no meio do casamento. Caso a mulher se recuse a seu relacionamento sexual e o homem tente obrigar, é configurado o estupro no relacionamento. É, inclusive, recentemente, uma mulher me procurou na Secretaria da Mulher, exatamente porque ela sofreu esse estupro sexual. Então, assim, ela foi procurar, ela foi fazer a denúncia e eu a orientei de como ela deveria fazer, porque isso não existe, sabe? A mulher, ela está dentro de um relacionamento, ela está dentro de um casamento para haver um respeito entre ambas as partes. Então, existem, sim, os casos que, naquele momento, a mulher, ela não está querendo e o homem não pode forçar uma mulher a praticar o sexo sem o consentimento dela. Isso é um estupro, tá? Isso é caracterizado, isso também está dentro da lei Maria da Penha. E, volto a frisar, começa com a violência psicológica, vai para a violência verbal e vai aumentando. A mulher, você que está assistindo, começa a presenciar essas atitudes do marido dentro de casa, essas violências. É importante que você procure a autoridade policial imediatamente, porque a tendência é piorar. E, na pior das hipóteses, nós temos a circunstância do feminicídio, que é o marido terminar matando a mulher ou a companheira. Exatamente. Nós temos também essa lei Maria da Penha, que ela vale também para mulheres trans. A Alice, sim. Ela abrange, protege a mulher no âmbito do relacionamento familiar, tem um relacionamento afetivo, protege também uma sobrinha, uma irmã que esteja vivendo naquele ambiente familiar, que esteja sofrendo qualquer tipo de violência. Ela pode acionar as autoridades competentes e aquele que estiver praticando o agressor, ele será punido com a lei Maria da Penha. Quando eu sofri agressão, sabe? Quando eu sofri várias agressões, sabe, doutor Salomão? Eu era muito nova, eu casei com 17 anos de idade. O meu filho, ele por várias vezes assistia as agressões do pai comigo. Então, você imagina que dentro de um relacionamento, o teu filho, a tua filha, está vendo o pai agredindo a mãe e aquilo mexe muito com o psicológico. Até hoje, o meu filho faz terapias. Até hoje, ele tem problemas, assim, relacionados a isso que ele vivenciou, porque por várias vezes ele via o pai me agredindo. Então, psicologicamente falando, isso é muito ruim para os seus filhos, porque eles vão crescer nesse sentimento de revolta. E muitas vezes, eles vão, inclusive, achar que aquilo ali é normal e aí, quando eles crescem, vão achar que podem fazer aquilo. Por quê? Porque viam ali o pai agredindo a mãe constantemente. Então, eles vão reproduzir esse machismo que é tão enraizado na nossa sociedade, que para algumas pessoas isso é normal, isso é comum, quando na verdade não é. Então, assim, antigamente a gente tinha um discurso de que em briga de marido e mulher não se mete a colher e hoje nós temos um discurso diferente. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. É verdade, Carla. Qualquer pessoa que presenciar um ato de agressão pode chamar a autoridade policial. Seja um vizinho, um amigo, um desconhecido. Se ele presenciar, ver a agressão, ele pode denunciar. Inclusive, Carla, não é difícil. A gente vê todos os dias nos jornais, mulheres saindo correndo de dentro de casa e o companheiro ou o marido querendo matá-las. Ou seja, esse ato de violência, de fato, ele está enraizado. Existe um machismo cultural, político, social na nossa cultura e ele está, de fato, bem atrelado. Ou seja, a maior parte dos homens tratam as mulheres como um objeto, tratam as mulheres com um sentimento possessório. E isso daí ele causa uma violência, um constrangimento muito grande. E não pode acontecer na nossa sociedade. De jeito nenhum. Diga não à violência, viu? A gente tem perguntas aqui para o doutor Salomão e aí eu vou colocar aí na tela. E se a vítima depender do marido para sobreviver, pode pedir pensão? Pode, sim. A lei Maria da Penha, ela estabelece que a mulher no estado de vulnerabilidade, ela pode solicitar, o juiz pode determinar que ele pague um valor financeiro para a mulher. Às vezes é muito difícil a gente presenciar esse tipo de decisão. Então é importante sempre procurar uma delegacia especializada. Se tiver na cidade do interior e não tiver delegacia especializada, é importante estar acompanhado com um advogado que tem um domínio sobre o tema para que ele possa solicitar esse pagamento. Inclusive não só o proveito econômico que ele pode bancar, como o juiz pode determinar a saída dele de dentro de casa. Com certeza. Tem mais perguntas aí para o doutor Salomão. Vamos colocar na tela. Como conseguir a medida protetiva? Por quanto tempo ela vale? Bom, você que sofreu ou está sofrendo a violência, você tem que se dirigir até a autoridade policial, solicitar as medidas protetivas. Se você tiver pessoas, ou seja, testemunhas que viram, informe para aquela peste de depoimento. Se você tiver áudios, vídeos, leve e mostre para a autoridade policial para que seja oferecida a denúncia. Não tendo na delegacia as autoridades policiais presentes, se dirija até a sede do Ministério Público para solicitar a medida protetiva. Carla, vou lhe dar aqui um dado do Piauí, de Picos. Foi solicitada uma medida protetiva lá, foi determinada pelo magistrado no tempo recorde de nove minutos. Olha só. Então, é importante essa urgência, porque, por exemplo, você retratou um problema que você passou e eu percebo que ainda hoje lhe dói. Me dói muito. Ter vivenciado essa circunstância. Me dói muito, por isso que eu, como secretária da Mulher, como gestora pública, eu tenho cada vez mais lutado pelas garantias dos direitos de nós, mulheres, através de ações, através de projetos, através de serviços. Nós temos aí importantes serviços dentro dessa pasta, que é o Serviço Florescer, que é o serviço gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, você mulher que está assistindo aí ao nosso programa, o Serviço Florescer, ele está em várias zonas da nossa capital. A gente tem uma unidade ali no Salobro, zona rural de Teresina. Nós temos uma unidade no Matadouro, na Santa Maria da Codipe, no bairro Promorá. E nós temos uma unidade também ali no Alto da Ressurreição. O serviço, ele é gratuito a toda a população. Vou pedir para vocês seguirem aí o Instagram da Secretaria da Mulher, arroba smpmteresina. Pedi a produção para colocar. Vocês podem se dirigir até o Serviço Florescer, porque qual é o grande problema que nós mulheres enfrentamos? É a questão da autonomia financeira. Muitas mulheres não têm a sua autonomia financeira. acabam vivendo um relacionamento, por quê? Porque pensam nos filhos, inclusive, gente, lá no Serviço Florescer, nós atendemos as mulheres. É um serviço para as mulheres, mas como uma forma de acolhimento para que as mulheres possam participar das nossas atividades, porque lá nós fazemos cursos, capacitações, rodas de conversa. Nós temos o nosso apoio psicológico também, tudo gratuito. Olha aí, no endereço está aí na tela onde você encontra o Serviço Florescer. Nós também acolhemos as crianças dessas mulheres, porque nós entendemos que muitas dessas mulheres não conseguem trabalhar, porque não tem como deixar o seu filho, a sua filha. Então, nós atendemos lá as mulheres que tenham crianças na faixa etária de 1 a 2 anos e 11 meses. Quando essa criança completa 3 anos, ela já vai encaminhada para uma creche da Prefeitura de Teresina, uma parceria que a gente tem com a Secretaria de Educação. Então, é um serviço maravilhoso. Lá nós temos a coordenação, temos as cuidadoras. Então, assim, é um serviço realmente lindo, gratuito à população. Você pode se dirigir, você é mulher que está em situação de vulnerabilidade, você que está assistindo o nosso programa, que tem uma vizinha, que está passando por uma situação de violência, que tem vulnerabilidade, que tem uma criança pequena, que não sabe como fazer com essa criança, como fazer parte de um serviço público gratuito, vocês podem se dirigir até o serviço Florescer. Temos também um importante centro de referência, que é o Centro de Referência Esperança Garcia, que atende mulheres em situação de violência, inclusive dando um apoio psicológico e jurídico também, doutor Salomão, porque muitas vezes a mulher, ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer. Lembrando que o Centro de Referência Esperança Garcia, vou pedir para a gente colocar aí na tela também um contato de lá, ele é um serviço gratuito à população, a todas as mulheres, e lá é um serviço que não é, nós não somos um canal de denúncia, mas nós estamos lá para acolher, e uma vez que essa mulher, ela tem a sua medida protetiva, ela é acompanhada pela Guarda Maria da Penha, que é a Guarda Municipal, através da Prefeitura Municipal de Terezinha, que dá toda essa segurança para aquela mulher que tem a sua medida protetiva. E aquela mulher que está assistindo, inclusive a gente agora, que não sabe como começar, que quer conversar, que quer falar o que está acontecendo, que quer pedir uma ajuda, lá no Centro de Referência Esperança Garcia, inclusive, você vai ter a sua identidade preservada, ninguém vai saber que você foi lá, não precisa ninguém saber, porque muitas vezes, doutor Salomão, a mulher, ela tem dúvida, a mulher, ela está passando por uma violência psicológica, mas ela também está precisando de um apoio. Então, como lá no Centro de Referência Esperança Garcia, nós somos um canal de acolhimento para vocês, mulheres, nos procurem para que nós possamos dar toda uma condição de que você, como mulher, possa se proteger. Então, lá tem serviço social, a gente tem um serviço através das advogadas, a gente tem um apoio psicológico também, porque muitas vezes vocês vão precisar desse apoio psicológico. Então, vale a pena você ir, lembrando que é um serviço gratuito, segue lá o Instagram da Secretaria da Mulher, porque é muito importante. Você falou do Ministério Público, a gente manda um abraço especial para a doutora Amparo, que faz um trabalho incrível frente ao Ministério Público, né? Então, é muito importante mesmo que nós, mulheres, tomamos essa consciência em relação às violências que são sofridas pela gente e que a gente busque ajuda, né? Com certeza, Carla. E é importante frisar que a Lei Maria da Penha, tem muitos homens que odeiam essa lei porque acham que é um ataque ao sexo masculino. E, na verdade, não é. Não é. Essa lei, ela é um ataque ao criminoso, a todo o agressor, a toda pessoa que fere a lei, que fere a dignidade da mulher, que fere a cidadania de toda e qualquer pessoa. E é importante que venha e que seja resguardado esse direito. E quero lhe parabenizar, Carla, como secretária, de você disponibilizar desse serviço para a mulher. Sabe por quê? É muito grande a taxa de feminicídio. Ela está atrelada justamente à falta do apoio psicológico, porque tem muitas mulheres que retornam ao local do crime, à convivência com o agressor, pelo fato de achar que, de fato, não vai encontrar ninguém que não tem condições econômicas de sobreviver, necessitando, assim, de um trabalho psicológico, de um acompanhamento psicológico. E a gente oferece esse trabalho psicológico, social, na área do direito, gratuito a todas as mulheres da nossa capital, através da Prefeitura Municipal de Terezinha. E é isso. Muito obrigada, doutor. Volte sempre aqui ao nosso programa, tá bom? Obrigado, Carla. Eu que agradeço. Espero ter contribuído com o conhecimento de todos os telespectadores. E assim a gente encerra o nosso programa Revista Meio Norte de hoje. Fica com Deus e até amanhã, gente. Tchau.